Música Unidade 2, matrizes, determinantes, progressão aritmética e progressão geométrica. Aula 11.1 Conteúdo Multiplicação de matrizes Multiplicação de um número real por uma matriz Condições de resistência Música Habilidade Resolver situação problema que envolva produto de um número real por uma matriz Música Boa tarde Amazonas, estamos de volta para a nossa segunda aula da nossa segunda unidade Dando continuidade ao assunto de matrizes Nessa aula de hoje vamos falar sobre multiplicação de matrizes Porém, vamos rever o conteúdo na aula passada Então, para a revisão Música Então na aula passada Nós vimos aí as operações de adição e subtração Então foram dadas aí duas matrizes A e B E que para se obter A matriz C Nós efetuávamos a soma entre os termos correspondentes Nós tínhamos 1 mais 4 2 menos 1 3 mais 1 E nós tínhamos 4 mais 1 5 2 menos 1 1 3 mais 1 4 E o mesmo acontecia na segunda linha Nós tínhamos 4 Nós tínhamos 4 menos 4 5 mais 0 6 menos 6 Cujo resposta seria 4 menos 4 0 5 mais 0 5 6 menos 6 0 Aí nós tínhamos aí os outros exemplos No qual enfatizávamos Se Fizéssemos pular a parte da indicação Nós poderíamos fazer E Dar a resposta direta 7 mais 0 7 8 mais 1 9 9 mais 2 11 9 mais 3 12 Não tinha problema nenhum Certo? Beleza? Muito bem Então Se tratando de operações de adição e subtração A única diferença Era que na subtração Nós tínhamos que ter o cuidado De inverter os sinais De todos os elementos Que formavam a segunda matriz Ou seja O elemento que era positivo Quando fosse fazer a operação Saia negativo E o elemento que era negativo Quando fosse operar Ao operacionalizar Ele sairia positivo Certo? Sempre invertir o sinal Ok? Então vamos dar continuidade As operações de matrizes Porém O que nos aguarda No desafio de hoje? Considere que a filial A Apresentada na aula anterior Deseja dobrar sua produção Como você representaria Esse fato da matriz? Então nós temos aí a produção da matriz A Aqui nos dias 1, dia 2 e dia 3 E os modelos Então a ideia é Representar essa matriz De forma que essa produção tenha sido dobrada Certo? Então anotem aí E na interatividade final Nós vamos discutir a sua solução Estamos de volta agora Para dar continuidade A nossa aula A operação hoje Que envolve matriz É multiplicação Então a multiplicação Entre matrizes Ela é dividida em duas partes A primeira Não é tão complexa assim Que é a multiplicação De uma matriz Por um número real Ou a multiplicação De um número real Por uma matriz Beleza? Então me acompanha aí na cartela Então a primeira parte Da multiplicação É essa daqui Multiplicação Um produto Que é o resultado da multiplicação De um número real Por uma matriz Então de acordo com o desafio dado Para dobrarmos essa produção Faríamos a seguinte operação O produto de um número No caso 2 Porque nós estamos querendo Dobrar a produção Então vamos multiplicar toda a matriz Por 2 Isto é Seja a matriz A da tabela Que representa o número De televisores produzidos Pela filial A Então nós teríamos aqui A nossa matriz A Composta pelos elementos 49 60 70 Na primeira linha E Na segunda linha 90 48 E 73 Certo? Então Para representarmos o dobro Dessa produção Nós vamos escrever a sentença Da seguinte forma 2 que multiplica A Correto? Deixa eu só separar aqui Para melhorar aqui A nossa operacionalização Pronto Então eu tenho 2 que multiplica A Isso é igual a 2 Quem é A? A É essa matriz Composta Pelos elementos 49 60 70 Na primeira linha Na segunda linha 90 48 73 Então na prática Como é que ocorre a multiplicação? Então nós vamos ter 2 vezes 48 98 2 vezes 60 120 E 2 vezes 70 140 Isso na primeira linha Na segunda linha Nós vamos ter 2 vezes 80 180 2 vezes 48 96 E por fim 2 vezes 73 146 Professor Explica uma coisa Se porventura Esse número real Sendo ele um número real Possuísse um sinal negativo Como é que nós íamos Desenvolver essa operação? Boa pergunta Vamos imaginar que Ao invés de nós termos 2A Vamos imaginar Vamos imaginar Que nós tivéssemos Que calcular Menos 3A Então isso daqui Ficaria Menos 3 Que multiplica Quem é A nossa matriz A Nossa matriz A é essa daqui Selecionar aqui Bonitinho Para não ter erro Está aqui Vai acontecer Isso daqui Certo? Então isso vai ficar igual Colocar aqui Um pouco maior Então nós vamos ter Menos Vezes Mais Menos Aí eu vou multiplicar 3 vezes 49 3 vezes 9 27 Bom 2 3 vezes 4 2 12 Com 2 14 Próximo Próximo Menos vezes mais Menos 3 vezes 60 180 Próximo Próximo Mais vezes menos Menos 3 vezes 70 210 Próxima linha Menos Menos Vezes mais Menos 3 vezes 90 270 Menos Vezes mais Menos 3 vezes 8 24 2 3 vezes 4 2 144 E por fim Menos Menos Vezes mais Menos 3 vezes 73 9 E aqui dá 21 219 Então A multiplicação Iria ocorrer Desta forma Certo? Professor E nós Vimos agora Quando o sinal Negativo Vem No número Real E se o número Negativo Viesse No elemento Que está inserido Dentro da matriz Boa pergunta Vamos Para o próximo Exemplo Está aqui Em outras Palavras Poderíamos Definir Que o produto De um Número Real K Então Como nós Vimos Anteriormente Na cartela Anterior Esse K Aqui Ele pode Ser Um Número Positivo Um Número Negativo Um Número Inteiro Um Número Racional E até Mesmo Um Número Racional De modo Geral Que ele É Real Então Pode Ser Qualquer Número Que você Possa Imaginar Por uma Matriz A É a matriz Em que Cada elemento É o produto Do seu Correspondente Em A Pelo Número K Como nós Vimos Agora Há pouco Então Nós vamos Ver aqui Nosso próximo Exemplo Para Massificar Esse raciocínio Então 6 Vezes 12 12 6 Vezes 5 30 6 Vezes 1 6 Próxima Linha 6 Vezes 0 0 6 Vezes Raiz De 2 6 Raiz De 2 Por que? Porque quando eu multiplico 6 Vezes Raiz De 2 Eu parto do O pressuposto Que aqui na frente Tem um número Imaginário Que é chamado Coeficiente Numérico Imaginário Que vale 1 Então eu vou multiplicar Somente O 6 Com esse 1 Aqui Por isso que vai ficar o que? 6 Raiz de 2 Perfeito? E olha só o que eu estou dizendo Aqui ó Mais Vezes Menos Vai dar menos E 6 Vezes 2 12 Perfeito? Sem problema Algum Correto? O que pode também Acontecer É de você ter Além de elementos Negativos Dentro da matriz Que estão inseridos Na matriz O teu número real Também ser Um número negativo Então você tem que Tomar todo o cuidado Na hora de efetuar O produto Para não Esquecer De aplicar as regras Corretamente Por exemplo Vamos imaginar Que nós Tivéssemos A seguinte Situação É Menos 2 Que multiplica A seguinte Matriz 5 Menos 3 2 Raiz De 3 4 Menos 8 1 0 E Menos 6 Certo? Como é que ficaria Esse produto aqui? Nós teríamos Menos Vezes Mais Menos 2 Vezes 5 10 Menos Vezes Menos Mais Então eu não preciso nem colocar um sinal positivo Né? Já sabe-se automaticamente que se trata de um número positivo Continuando Menos Vezes Mais Menos 2 Vezes 2 4 Beleza? Próxima linha Menos Vezes Mais Menos 2 Vezes Raiz De 3 2 Raiz De 3 Menos Vezes Mais Menos 2 2 4 8 Menos Vezes Menos Mais 2 Vezes 8 16 E A última Linha Menos Vezes Vezes Menos 2 Vezes 1 2 Menos Vezes Aqui Não faz como tanto fez Porque o zero nem é positivo nem é negativo Né? Nós teríamos 2 vezes 0 é 0 Então não precisa nem se preocupar com o sinal E por fim Menos Vezes Menos Mais 2 Vezes 6 12 Então nós teríamos A matriz produto Explícida Dessa maneira Certo? Só que Existem determinadas situações Em que você vai utilizar O produto de um número real Por uma matriz Dentro de um Outro contexto Ou seja Ele vai fazer apenas Parte do desenvolvimento Que situações são essas Professor? São situações chamadas De equações Matriciais Como é que funciona isso? Então para nós entendermos Como funciona esse procedimento Vamos para a nossa próxima cartela Então ó Nós temos aí Determine a matriz X Tal que Então olha só Essa matriz X aqui Esse X Ele não representa Aquele X da variável Por exemplo Tem isso daqui ó 2X menos 1 Igual a 5 Né? Então 2X Vai ser igual a 5 Mais 1 Né? Porque o teu 1 é negativo Foi para lá positivo Então 2X seria igual a 6 X seria igual a 6 Sobre 2 X Vai ser igual a 6 Dividido por 2 3 Então esse X Que eu acabei de calcular É uma variável De uma equação No caso aqui O X Ele representa Uma matriz desconhecida Que obedece Essas condições Que estão aí À esquerda Tá? Então são duas situações Diferentes Então vamos entender aí Como é que nós Encontramos Esse X aí Como se trata De uma equação A beleza da matemática É essa Porque o que serve Para 1 Tem que servir Para todo mundo Então se tratando De expressões numéricas Nós devemos resolver Primeiro as multiplicações Certo? Seguida das adições E subtrações Na medida em que vão aparecendo Da esquerda Para a direita E no final Vamos isolar A variável Então ó Primeira coisa Que nós vamos fazer aqui Deixa eu retirar Esse negócio Aí nós vamos ter A seguinte situação Determine A matriz X Tal que 2 que multiplica A matriz 4 1 3 6 2 Menos 1 Mais X Que é essa matriz Que nós vamos encontrar Seja igual A 3 Que multiplica A matriz 1 2 Menos 1 0 2 E 1 Então como é que nós Resolvemos isso? Então vamos Multiplicar Né? Ó 3 vezes 4 8 Quer dizer Perdão 2 vezes 4 8 2 vezes 1 2 2 2 vezes 3 6 Certo? Em seguida 2 vezes 6 12 2 vezes 4 2 vezes 2 4 2 vezes menos 1 Menos 2 Beleza Vamos repetir O mais X Vamos repetir Aqui ó E agora Vamos efetuar O produto Que se encontra No Segundo Menos Então nós vamos ter 3 vezes 1 3 3 vezes 2 6 3 vezes Menos 1 Menos 3 3 vezes 0 0 3 vezes 2 3 vezes 2 6 3 vezes 1 3 Beleza? Muito bem Agora o que que acontece aqui? Deixa eu tirar isso daqui pra cá Pra vocês entenderem o que vai acontecer Como se trata de uma equação Bora só visualizar isso daqui Tá aqui a nossa matriz Foi o resultado da multiplicação por 2 Certo? Essa é a nossa matriz Aqui é o X Que é a matriz que nós vamos descobrir Então como eu quero descobrir Essa matriz aqui Eu tenho que isolar No primeiro membro Então o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar Toda essa matriz aqui ó E jogá-la Para o segundo membro Olha o que aconteceu Quando eu faço isso O que que acontece com o sinal? Ele não era positivo Que tava lá ó Ó Tava aqui Era positivo né Foi pra lá Vai negativo Então aqui ó Menos Ficou negativo Aí nós vamos Fazer a subtração Entre essas matrizes Como é que vai ficar? Vai ficar X Igual Vamos relembrar O que aconteceu na aula passada Se trata de uma subtração Todos os sinais Da segunda matriz Serão trocados Dos elementos da segunda matriz Então ó Nós vamos ter Vou colocar em vermelho aqui ó 3 Menos Quem? 8 Sempre são os elementos correspondentes Próximo par 6 Menos Menos 2 Próximo elemento Menos 3 Menos quem? 6 Perfeito? Muito bem Próxima linha Só que o 2 Só que o 2 é negativo né Ficaria mais ou menos assim Só que pra evitar de fazer isso Bora fazer direto É só inverter o sinal Então se o 2 Então se o 2 é negativo aqui Quando ele vir pra cá Ele vai vir o que? Positivo Pronto Agora É só pegar No caso Esse x aqui também Ele não Ele não poderia ser minúsculo né Já que se trata de matriz Ele tem que ser representado Por uma letra maiúscula Então Vale a pena fazer essa correção aí Então x vai ser igual 3 menos 8 Menos 5 6 menos 2 4 Menos 3 Menos 6 Menos 9 0 menos 12 Menos 12 6 menos 4 2 E por fim 3 mais 5 3 mais 2 5 Então essa daqui É a resposta Da nossa Equação matricial Nós podemos observar aqui O desenvolvimento da mesma Na cartela Anterior Então x É igual a 3 menos 8 Os termos correspondentes 6 menos 2 Menos 3 Menos 6 0 menos 12 6 menos 4 3 menos Menos 2 É a mesma forma Não tem para onde correr Certo? Da mesma forma Que foi feito No escrito Está aqui na cartela O maior cuidado O maior cuidado que se deve ter É com relação A operacionalização Dos termos Então ó Sinais diferentes Subtrai E conserva o sinal do maior 3 menos 8 Menos 5 6 menos 2 4 Menos 3 Menos 6 Menos 9 0 menos 12 Menos 12 6 menos 4 2 3 menos Menos 2 É aquela história Tu tem 3 Menos Menos 2 Então vai ficar 3 Inverte o sinal de dentro Então como ele é negativo Vai sair o que? Positivo E 3 mais 2 5 Correto? Então No nosso desenvolvimento Da nossa equação matricial Chegamos a esse resultado Beleza? A sua aula Continua no próximo vídeo Vídeo